Agora arbitrado pelo árbitro Isaac Coelho, você vê na categoria peso pesado, heavyweight, Wallace Costa da GF Team, enfrentando o Fernando Sushima da Atrium Brasilian Jiu-Jitsu. Vamos ver se o Fernando vai começar acelerado como na luta anterior contra o Patrick Gaudio. Essa é a chave A do GP do King of Mets. Para você se localizar, você que está chegando agora, cheguei agora, o que está acontecendo, Carlão? Eu te digo o que está acontecendo. Está vendo a luta do King of Mets entre os atletas Wallace Costa, que está de kimono preto e faixa vermelha na cintura, e seu oponente, kimono branco, Fernando Sushima. 0x0. Wallace domina bem ali a perna direita do Fernando, tentando ir para cima com tudo, Fernando defende, abre bem o arco da perna para ter mais estabilidade. Tenta buscar a lapela ali por baixo, Wallace buscando, cavando a lapela. Você vê agora o Fernando jogando por cima ali, espetando o joelho para cima do Wallace. O Wallace está com as costas muito coladas no chão nesse momento. Não é bom para ele estar com essas costas muito coladas no chão. Ele precisa se ajeitar melhor ali no movimento. 0x0. Chegamos na casa agora dos 3 minutos regressivos. Wallace tentando buscar a perna para ir para cima. O Fernando sentiu, se fosse cair para aquele lado de lá, o Wallace acompanha o movimento e acaba raspando. O Wallace briga para levantar. Vai levantar. Consegui ir para cima com tudo o Wallace. O Fernando não aceita. Conseguiu marcar dois pontos ali o Wallace Costa. Agora é hora do Fernando buscar aquela agressividade que ele buscou para cima do Patrick Gauve. 2x0 o Wallace Costa vai entrar na casa dos 2 minutos regressivos. O combate vai começar a esquentar a partir de agora, porque o Fernando sabe que precisa da vitória. Se você assiste o King of Mads, você assiste o King of Mads, heavyweight, até 120 quilos. Os pesos pesados em ação. Você está com a gente aqui no Floripa Airport, o aeroporto internacional de Florianópolis, o aeroporto mais charmoso do Brasil. Se você assiste o evento King of Mads e Queen of Mads, a gente está alternando aqui. Ora a gente coloca uma luta masculina do King e ora uma luta feminina do Queen. Então você fica ligado na gente. Ah, eu quero luta feminina. Espera aí, daqui a pouco vai ter mais uma luta feminina. Não, eu quero luta masculina. Então, aí ó, lutão aí que você está vendo aí entre o Wallace Costa e o Fernando Tuchema. Sejam muito bem-vindos. Você está assistindo aqui o Abu Dhabi AJP Tour. Diretamente de Florianópolis para o mundo. Florianópolis hoje é a capital do Jiu-Jitsu mundial. Recebendo aqui o King of Mads e o Queen of Mads. Agora puxa para fechada o Wallace. Foi uma puxada de segurança, né? Ele puxa para agora fechada, uma puxada de segurança. Está 2x0, está vencendo, vai entrar na casa de um minuto regressivo. Agora o Fernando fica em uma situação difícil, o Fernando Tuchema. O Wallace foi inteligente, puxou para fechada, vai segurar a luta, vai travar o jogo. Vai descer o Fernando agora, correr atrás do prejuízo. A luta favorece agora o Wallace Costa totalmente. O Fernando tem que dar agora uma blitz, porque a situação para ele é ruim. O relógio joga contra ele. Tenta fazer uma reversão, mas sem sucesso. O Wallace segura, sabe que vai entrar na casa de 10 segundos. Situação favorável para o Wallace Costa. Ele trava a luta, trava o jogo. Sabe que está ganhando, não vai se arriscar mais. Não vai abrir e acabou. Não temos tempo para mais nada. O Wallace conseguiu ali a posição, os dois pontos. Com isso ele foi inteligente, usou a estratégia e manteve ali a luta até o final, vencendo o confronto para cima do Fernando Tuchema. Vencedor, Wallace. Wallace Costa, King of Man.